E aí galera, olha aqui o que que eu achei aqui ó, deixa eu te ligar pro Arthur, ligar não, chama o Arthur ali ó, pra arrancar esse bicho dentro da água e me ajudar, olha lá, olha, olha arrastando, tá arrastando irmão, tá arrastando, olha, fisgou, olha aqui saindo bobo ali, tudo, pega tudo, pega tudo irmão, rindo pro tamanhinho de guia rapaz, sai daí, sai daí que eu vou arrastar ela, sai aí, arrastar isso aqui, ah moleque, olha o tamanho, olha o tamanho, olha aqui galera, aí galera, se inscreva aí no canal aí ó, que sepa de enguia, será que o bicho é grande? Olha, olha mano, olha, e aí galera, olha aqui, olha Arthur, tirei pra nós o anzol aí Arthur, ó, tirei, olha o tamanho do bicho, deixa eu arrancar aí ó, olha aí pra você ver, vou tirar do anzol galera, isso aqui é chato tirar do anzol viu, ó, cuidado se não é morde seu dedo, segura bem forte aqui ó, tem um buraquinho aqui ó, mas rapaz, essa aqui é muito agressiva, ó, pesa no rabo dela aqui pra facilitar, hum, ela tem um buraquinho aqui ó, que eu gosto de fazer, coloca o dedo aqui no buraquinho dela que segurou né, ó, aí você vai ter mais firmeza nela, aí você atira, viu? É bruto menino Será que é grande? Olha a grossura dela aí Olha aí Olha Olha Mão nem fecha É isso aí galera, se inscreve no canal aí, pesca bruta, beleza? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí pra fortalecer, graças a Deus o canal já tá estourando já, chegando a 400 inscritos, hein? Obrigado aí família We must merely make a start Savannah I'm coming home Tchau